Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram E os frutos que ela produziam se acabarão E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem, que a resposta vem do céu E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz, mas Deus diz, tem vida aí E eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sabem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim Está aí mais uma canção Dessa vez a canção Árvore cortada Da cantora Valesca Maísa Espero que Deus tenha falado com você Através dessa canção Através desse vídeo, amém? Deixa seu like Se você ainda não me segue Faz um favor aí Segue a gente Tenho certeza que você não vai se arrepender Amém? Compartilha esse vídeo com seus amigos No grupo de WhatsApp De sua família E assim vamos crescer esse canal aqui Para a honra e glória No nome de Jesus Que venha ao reino Deus abençoe